O que que foi, meu irmão? O que que foi? Fiquei mexendo o saco. Vamos ver agora, porra. Vamos ver agora quem é o escroto. Seu filho da puta. Como é que vai ser? Sabe como é que vai ser? Vai ser assim. Fiquei mexendo o saco. Fiquei mexendo. Fiquei mexendo. Fiquei mexendo. Fiquei mexendo. Fiquei mexendo. Não, 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 não.